Depois de sete anos, o Brasil volta a sediar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Uma demonstração da relevância que o Brasil tem como liderança regional. O Brasil tem território, população, mercado interno e um país ainda muito dependente da infraestrutura. E essa infraestrutura depende de investimentos. Por isso que o Fórum Econômico Mundial aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele dá uma oportunidade de atratividade para o Brasil nesse momento. O Brasil é um país com riquezas naturais, com um povo maravilhoso, um país com uma população acima de 200 milhões de habitantes, um país que é das maiores economias do mundo. E nada melhor do que homenagear o jogador do século, Pelé, que recebeu o prêmio de cidadão global do Fórum Econômico. Homenagens à parte, promover o crescimento econômico para todos é o desafio que mobiliza nesta semana em São Paulo mais de 750 líderes do setor empresarial, de governos, da academia e da sociedade civil. As discussões fazem parte da 13ª edição do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. E para além da questão econômica, que é a alma do evento, os debates também vão se concentrar na política e na tecnologia. A meta é aproveitar a criatividade e inovação das empresas na chamada Quarta Revolução Industrial, baseada na internet, além de incentivar lideranças responsáveis. O fundador do Fórum, Klaus Schwab, defendeu que o mundo não se divide mais entre direita e esquerda e que os países precisam se preparar para os desafios da atualidade, o que, segundo Schwab, está sendo feito pelo presidente Michel Temer no Brasil. Depois da avaliação positiva, Michel Temer foi enfático. Há muito otimismo no Brasil. O otimismo havia desaparecido. E nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse que o Brasil voltou. E aqui eu digo que o Brasil voltou para ficar. O presidente Michel Temer também respondeu a perguntas do fundador do Fórum. Uma delas foi o que o Brasil vai fazer com as novas taxas dos Estados Unidos sobre o ácido alumínio que afetam as exportações brasileiras. Temer respondeu que deve ligar para o presidente Donald Trump em breve e que as empresas brasileiras devem se associar às empresas norte-americanas e trabalhar por uma solução negociada. Mas Temer não descartou recorrer à Organização Mundial do Comércio. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil.